Rádio Jornal Fala Cidade Apresentação é Cia Jansen As 11 horas e 34 minutos agora Programa Fala Cidade Nesse exato momento agora vamos abrir espaço para as pessoas participarem através de mensagens, através de ligação ao vivo Dá a mensagem 88183311 88183311 E vamos aqui a uma notícia de Alto Alegre do Maranhão São informações direto do diário oficial Onde são colhidas e repassadas aqui para a população de Alto Alegre ficar sabendo Aqui ninguém está falando o que não está escrito não Está escrito, está em documentos oficiais E já foi dada essa notícia agora pela manhã Prefeitura de Alto Alegre do Maranhão assinou um contrato de mais de 1 milhão de reais no ano de 2013 Só para as despesas de combustíveis e lubrificantes O prefeito de Alto Alegre do Maranhão, Emanuel da Cunha Santos Aruso Neto do PTB Apesar de já estar há mais de um ano no comando do município Demonstrou que desconhece completamente os princípios regedores da administração pública Notadamente os da razoabilidade e da economicidade Numa clara demonstração de descontrole administrativo Emanuel da Cunha Santos Aruso Neto, prefeito de Alto Alegre Resolveu contratar altas somas de dinheiro público No consumo elevado de combustíveis e lubrificantes Para abastecer os poucos veículos da frota municipal Tanque cheio e lubrificado O prefeito de Alto Alegre do Maranhão, Emanuel da Cunha Santos Aruso Neto De acordo com o extrato de contrato assinado no dia 14 de fevereiro de 2013 A prefeitura de Alto Alegre do Maranhão contratou o montante de 1 milhão 76 mil e 140 reais e 57 centavos Com a empresa JC dos Santos ME Objetivo do contrato, fornecimento de combustíveis e lubrificantes Em apoio às atividades da prefeitura municipal de Alto Alegre do Maranhão Prazo do fornecimento, 12 meses após a assinatura Portanto essa informação já está no blog do J. Luiz e em alguns outros blogs da região também Porque em todas as prefeituras de todo o estado do Maranhão Os blogueiros das cidades estão fazendo o mesmo trabalho Que é divulgando como está sendo gasto o dinheiro público do seu município E no caso de Alto Alegre, estamos sempre divulgando aqui no nosso informativo No nosso noticiário aqui da rádio comunitária Nova Cidade FM E mais uma vez lembrando, quero aqui mais uma vez lembrar Dá pra tu olhar aí o valor aí? O valor do FM do dia 10? Alto Alegre do Maranhão recebeu nesse último dia 10 de fevereiro de 2014 O valor de R$ 2.851.000, R$ 416,64 Fonte de informação do SISB, Sistema de Informações do Banco do Brasil Na internet pra qualquer cidadão acompanhar, tá? Vamos aqui as mensagens, as mensagens que chegam aqui no nosso programa SISB, ajuda nós a pedir desculpas para o ex-prefeito Liorne Nós que sempre votamos nele, mas se deixamos enganar pelo prefeito Maninho Pela proposta de emprego que ele nos prometeu e não cumpriu Mas estamos aqui na cachucha de camarote esperando ele esses dias Ele vai chegar Nós somos seis pessoas que temos vergonha de nos identificar Só podemos dizer que somos mulheres Da famosa lista da Sueli Que lista é essa, rapaz? Lista da Sueli? Lista que o próprio prefeito mandou fazer com os nossos nomes Agora é esperar que vai ter o troco É, não tenho conhecimento dessa lista Talvez foi uma lista aí feita na época da política, né? Foi isso? Só esperamos que vocês aí que tiveram os nomes nessa lista Continue cobrando, continue cobrando Quem sabe vocês vão conseguir o que foi prometido, né? Continuem cobrando porque é um direito de vocês Olha, ontem teve aquela repercussão A pessoa mandou uma mensagem aqui Eu até comentei Essas mensagens, você quer agradecer, quer elogiar? Elogie, mas deixe de usar palavrinhas medíocres no final da sua mensagem Porque acaba causando com que outras pessoas mandem mensagens Dando resposta pra você que manda uma mensagem com palavras medíocres Você pode usar do espaço pra elogiar, pra fazer sua crítica mais fácil De forma que não seja uma falta de educação, tá? A pessoa mandou ontem uma mensagem, eu li Ela disse que agradece pelo prefeito municipal Ser uma pessoa que está sempre com o seu espírito de superioridade E vencendo a cada dia, não dando ouvido para o disse-me-disse Aí, lá embaixo ela colocou E os recalcados, tal, 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 né? Olha só, ontem ainda recebemos mensagens Eu vou ler e vou logo dizer a vocês A partir de hoje, você que está mandando essas mensagens Com essas palavrinhas aí Não adianta mandar, porque eu vou deletar Eu já gravei aqui o seu número, tá gravado Na hora que você mandar uma mensagem nesse nível Eu vou deletar e não vai ser lida Não adianta nem perder seu tempo, tá? Como eu li ontem a sua Eu disse pra você que algumas pessoas iriam se chatear e mandar a resposta Mandaram E aí já mandaram pra mim novamente Assis, eu quero que você lê a mensagem que eu mandei ontem Tá? Eu vou ler aqui, mas já digo a vocês Não façam mais isso Se quer elogiar, elogia Se quer agradecer, agradeça Se quer criticar, faça crítica mais de forma que não seja mais educada Porque só vai dar nisso Olha só, a mensagem que a pessoa mandou aqui, ó Rebatendo o assunto que eu estava falando agora há pouco Sobre recalcados, né? A mensagem diz Não somos recalcados Só gostamos do que é bom E banda boa só quando era o ex-prefeito Tá aqui a mensagem que a pessoa mandou Em questão dos recalcados Não mande mais mensagem com essas palavrinhas medíocres Porque só causa isso Eu só tô lendo pra depois dizer que eu li a de ontem, mas não li a de hoje Mas acaba por aqui Acaba por aqui, pessoal Não mande mais porque você tem que usar do espaço pra fazer uma reclamação Pra fazer uma denúncia Pra dizer o que que tá acontecendo aí na sua rua, no seu bairro Pra elogiar Pra fazer a crítica mais de forma educada, tá? Então é isso Outra mensagem aqui diz o seguinte, ó 11 horas e 48 minutos Olha só, sobre a questão da recalcada A pessoa falou Essias, essa aí é babona Foi o que escreveram ontem ainda Outra mensagem aqui diz o seguinte, ó Essias, tá com 4 anos que eu moro na rua Santa Terezinha Bairro Santa Luzia Foi botado asfalto na maioria das ruas E ficou 3 ruas sem ser colocado asfalto Só que nós, moradores da rua Santa Terezinha Contamos com o prefeito Maninho Para fazer o que o ex não fez Tá aqui então a mensagem lida, tá? Muito obrigado pela sua mensagem 11 horas e 50 minutos 11 e 50 Outra mensagem que chega diz o seguinte É Cias, a polícia tem que prender Essas motos de Cadron e sem placas Esperamos que a polícia tome uma providência sobre isso aí, tá? E volte a fazer suas blitz também Tá fazendo ronda direto aí A polícia militar A cidade até que acalmou um pouquinho depois Depois da prisão daquela quadrilha no final do ano A cidade acalmou um pouco É Cias, eu tô sentindo falta do leite Pelo menos isso Isso na gestão do Liorne nós tínhamos Tá aqui a mensagem que enviaram Leite é vida, né? Nunca mais, né? Fizeram a inauguração da nova Casa do Leite Que mudaram de endereço Fizeram a inauguração Mas depois de um mês ou dois Nunca mais foi O leite veio pra Alto Alegre do Maranhão 11 horas e 54 minutos 13 de fevereiro Parabéns aos aniversariantes Vamos tocar a música de Parabéns aqui Tá no ponto aí, Jota Luiz? Parabéns, parabéns Parabéns pra você E aí então nesses minutos restantes Você pode mandar sua mensagem para 88183311 88183311 Mais uma mensagem aqui Alô Prefeitura Municipal de Alto Alegre Alô Secretaria de... De... No caso aqui é a Secretaria de Limpeza Pública, né? Pessoal do Grupo dos 50 A mensagem deve ser de lá Porque é a rua de acesso A estrada de acesso Tá dizendo aqui, ó Nos ajudem Estão fazendo do caminho do Grupo dos 50 Da estrada do Grupo dos 50 Um verdadeiro lixão de restos mortais De animais e muito lixo Sua mensagem foi linda O seu apelo foi feito Esperamos que alguma providência seja tomada 11 horas e 59 minutos Tchau, forte abraço Amanhã estaremos de volta Amanhã, sexta-feira Com mais uma edição do programa Fala Cidade Se assim nosso bom Deus nos permitir Estaremos de volta amanhã Rádio Jornal Fala Cidade Apresentação é Cia Jansen Tchau, tchau Tchau, tchau